E aí pessoal, voltamos aqui. Na última parte nós morremos, né, muito tristemente, porque eu estava tentando fugir aqui das armaduras, mas todas elas me estruparam malignamente e eu acabei caindo lá no precipício grotesco. Então, deixa eu ver aqui embaixo. Nós descobrimos também que tem uma passagemzinha grotesca aqui embaixo dessa ponte, né. Deixa eu ver se nós atrair elas pra cá. É isso, vamos atrair ela pra cá e entrar nesse buraco. Aí, enquanto ela estiver distraída, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá chamando o trico, né. Aqui não é impossível subir. Ai, meu Deus. Faz cinco anos que eu joguei esse jogo, olha só o tanto. O tanto de tempo, né. E espera que o posicionamento esteja melhor. O burrinho. E acho que não está com muita brilhosidade hoje, não. Se eu jogar de frente pra mesa, fica com a brilhosidade da porta atrás de mim. Se eu jogar virado pra janela, fica com a brilhosidade da janela. Ou seja, não tem pode correr. Enquanto eu não tiver a cortina vai ser assim. As armadurias muito satânicas, muito infernais. Olha aqui, idiota. Ai, senhor, que susto. Renasceram dos infernos. Olá, safadinhas. E as putinhas podem me derrubar aqui, né. No penhasquinha. Se eu tiver no penhasquinha. Consegui me pegar ainda? Tem que apertar todos os botelhos. Eu mosquei. Mosquei muito. Muito moscavelmente. Elas não descem aqui, né. Não descem, mas fica atacando a macumba. Então, cuidado. Cuidado com as macumbas das putas. A música é satânica que você tá tocando, né. Deixa eu ver onde as cadelinhas estão. As cadelinhas estão ali. São muito idiotas. Trouxas. Agora eu te vou estrupar todo mundo. Minha fofura tá vindo. Vem a Torrico, Spank, todo mundo. Trouxas. Eu vou ficar aqui embaixo, porque se algum deles for tacar lança nele, eu dou uma cabeçada no vinho. Se o trinco deixar também, né. Trouxa. Não espanque minha fofura. Olha, ficou pela boca. Tacou na parede. Trouxa. Isso mesmo. Spank. Tome na orelha, filha de uma vagabunda. Morreu. Aí. Virou farinha no ar. Tem na orelha. É sim coincidência. Lá vem. Tome na orelha. pronto aí sabe nossa foi tão fácil né da outra vez choramos na hora e agora e agora você tem que subir lá em cima será talvez acho que ele tem uma passagem zinha também vamos lá trico onde tu estáis maligno isto aventura grotesca vamos lá vamos ver o que nos aguarda lá quero saber se existe algum jeito de entrar naquelas portas macumbadas ali toda cancelada misterioso ai sabe muito obrigado lugarzinho bonito tudo misterioso oi ai meu Deus será que é aqui vixi esse estúnelzinho tá muito maligno um caminho para lá será tem um beirazinho ali eu acho deixa eu investigar lá rapidamente se eu não morrer ai 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 aqui não tem nada ai vagabundo tem uma escadinha hum hum super misteriosa eita porra que isto ai portinha de baixo se abriu hum hum então o trico vai vir por aqui vai pela escada alisado vai pela escada alisado bicho escadinha satânica ai ai uma parte nova ah esse aqui tem um espelho satânico você tem que jogar fora isso aqui senão ele chora na hora está com capetismo está com ódio jogue fora isto estraçalhou vamos ver o que tem ali nada como assim tem uma entrada aqui será uma parede veia outra parede veia turico está chorando será que é por cima alguma passagem vamos investigar secretamente vamos ver ele está olhando lá em cima ah não é olha lá em cima o que tu estás querendo e ai sabe hein olha que fofura suprema já está aprendendo a voar quase ai sabe muito obrigado o que será que tem aqui bicho não tem nada a gente tem que subir mais né vamos lá olha ele subiu na beiradinha e nós vai lá para cima e nós vai lá para cima subindo mais suba tudo menino suba mais vixe maria olha que das horas ele estava esperando nós caralho altas subições será que vai subir mais? o que você está chorando? segura segura olha você está baixando o caminho para nós aí sim fofura fofura total fofura total lá em cima vixe maria agora a altura que nós já está vixe maria vai lá truicru você está observando tudo eita porra aí sabe hein vixe maria altas malignidades e agora? que caminho misterioso não está solte-me tem um caminhozinho aqui um trilho do trem muito bizarro olha só aí sabe ser um cachorro hein deixa eu desinvestigar aqui rapidinho posso entrar? não está tudo cancelado velho podre para cá também não tem nada tudo um caminho bloqueado então só restou aquele caminho né deixa eu ver o que que é aquilo ali nada nada de nada vamos ver ai meu deus ai não quebra-cabeça será? olha só um lugar bonito muito chique uma corrente com um mecanismo bizarro e ele está brincando com a corrente ai sabe hein e aqui é hum da zora deixa eu ver aqui em baixo nenhum negócio misterioso nada vamos ver o que é isto vai ter uma alavanca lá em cima vamos ver o que bostinha acontece se nós rolar se for possível ir lá também né deixa eu ver se nós for até em cima o que será que tem? tem uma árvore velha saindo será que eles vão subir para essa árvore? ele não sobe mais? não deixa eu ver então ixi será que balança como será? ai meu deus ai meu deus ai quase que eu morro ainda é um lesado aqui não tem nada verazinho ali da zora o que será que tem? ai filha de uma dentuça não conseguiremos alcançar-me muito idiota está isso me atrapalhando ai ai deus moleque lesado suba nisso ai o cabeça dorelhudo pera que ele não segura essa beirinha que monguice teria que estar com as fugas tudo de novo nessa bosta correndo correndo rápido agora como que é sim esses comandos aqui é muito bizarro vamos ver o que há aqui ai senhor quase mori uma portinha ali estranha o que é isto? um fogo subiu uma iluminação muito maléfica e agora? trico está adorando o fogo ai sabe dá para não queimar as bunda ai no fogo e agora? para que isto? só para chamar a atenção dele? que coisa grotesca é essa? não consigo dar uma empurrão aqui e na outra se ligar ai ai meu deus ai meu deus fila de uma cabeçuda orelhuda também é burra gemi tem o que lá será? o que estas investigando? o que estas investigando? estas observando lá em cima será que tem que subir lá? e se nós tentar subir no fogo junto com ele? vamos ver vamos investigando vamos investigando uma salinha misteriosa vai lá trico suba tudo para nós olha esse chifrinho está aumentando aquilo ali está farejando está farejando está altamente farejando o que você está querendo ai? você está brincando com o negocinho? ai gosta do outro lado cabeçuda orelhuda ui vamos ver tem uma beirinha ali e ai sabe a priona e agora será que tem que ir para lá? deixa eles me ver é difícil ver aqui se eu até faço mais? oi tem o caminha ali carai caminha lá em cima mas como que faz para subir tudo? olha olha tem uma estátua de trico ali uma estátua de trico uma estátua de trico coisa bizarra deixa eu ver ali não tem nada só a alavanca velha que nós usamos olha tem um caminha ali carai ai meu deus do céu ai meu deus do céu eu tenho que descer daqui mas é muito difícil sorte a câmera não me ajuda também safada tem que tomar tudo cuidado né? se não o movimento errado eu já tomo na bundinha o que não tem aqui? não tem nada uma passagem assim misteriosa ai quase morri o que é aquilo? o que bosta é isso? que lixo escroto é esse? porra do demônio olha parece a gaiolinha da Iorda parece aquela gaiola que nós perto do final do Ico lembra que nós tem que pular então várias gaiolas para poder chegar lá quando a rainha joga nós quando a rainha joga nós da ponte a macumba da Iorda acaba né? e a ponte cai a ponte volta quer dizer e ai nós cai muito misterioso que diacho é isso aqui meu deus? parece um planeta que bosta é isso tudo? lá em cima não tem nada tem uma escada para lá tem um caminho, ó as portinhas trancadas que nós viu ai que mistérios e agora? tem que tomar cuidado para ela não morrer né? deixa eu ver e se nós pular direto? arriscar? ui que bosta estranha pera ai pera ai tem uma iluminosidade muito bizarra aqui essa iluminosidade eu tenho certeza que vai atrair o Ico o Trico porque olha a malignidade que está saindo aquela fumaça bizarra lembra? deixa eu ver aqui em baixo aqui em baixo eu consigo descer será que tem alguma coisa para abrir o portão? para cá não tem como ele passar olha tem uma coisa aqui vamos vir a instigar o foguinho desceu mais ah um jarrinho um jarrinho muito misterioso infernal isso aqui que tem aqui deixa eu só ir lá em cima que eu vou tentar desbloquear as portas eita a câmera filha de uma safada o Trico está querendo entrar ai que das horas ui meu senhor uuuu papaizinho me socorre que idiota fica moscando ai e se mata oi que leza uuuu pronto caralho só que acho que não entra por aqui né muito pequeno esse portãozinho pra咧 muito misterioso então p ensal vou me finalizando por aqui espero que tenham gostado abrazo para todo mundo Fui embora e não esqueça de ver o canal do pessoal aí embaixo Beleza? E é isso aí, fui embora e chega aí Tchau